Música Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma coisa muito chata Que acontece no jogo para, mano, praticamente todos os jogadores Deixe nos comentários se isso acontece com você Comigo pelo menos é direto desde a minha primeira conta, a minha conta secundária E agora nessa conta aqui que eu fiz a primeira invasão, tá? E geralmente a galera comenta e pergunta se na primeira invasão tem chance de você ser invadido Sim, você tem, porém a Kefir, ela tira essa sua invasão E hoje eu vou ensinar para vocês aqui como que faz para você receber essa sua primeira invasão de vingança Aproveitar aqui e mostrar para vocês o layout desta minha base O que eles levaram, eu não sei ainda Vamos ver aqui agora porque a caveira ela está descendo, tá galera? Ela estava com 15 horas ali de perigo Eu entrei na base e a caveira sumiu Eu vou ver se vai acontecer isso aqui agora de novo E vou mostrar para vocês o que tem que ser feito, vamos lá E olha aí galera, a coisa mais chata que existe no jogo E eu fico impressionado que tem pessoas que conseguem fazer invasões todos os dias assim Sem perder a caveira galera Olha isso daqui, sumiu Sumiu Eu deixei os itens aqui Pronto, perfeito Agora deixa eu mostrar para vocês aqui e tal Que eu deixei para eles levarem aí galera E a caveira sumiu Armas quebradas, sucata Tá? Aqui do jeito que está Olha a minha base aqui Tá galera? Cadê? Deixa eu mostrar aqui Vou mostrar aqui como é que está a base Tá? Esse é tudo level 1, level 2 Com as árvores aí, tá? As paredes ali Nem consertei o level 2 ali Eles vão quebrar rápido aquilo ali Tá? O que eu vou fazer? Vou fechar o jogo completamente aqui galera E vou colar pasta, certo? Colagem de pasta Já tem vídeo aí no canal ensinando como é que faz, né? Olha aí, beleza? E agora vou entrar lá no jogo de novo E galera, colei pasta Deixa eu tirar esse evento temporário, né? Pode ver, as minhas horas elas voltaram Eu ainda permaneço com uma caveira, tá galera? Tem ocasiões que só você colando pasta e entrando na base já funciona Esse meu caso aqui não está dando certo dessa maneira aqui, tá galera? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou aqui na mata de pinheiros Vou abrir um baú Vou tirar os itens de dentro desse baú E vou voltar pra cá Eu poderia vir aqui pra gastar menos energia Mas vamos já direto pra... É, deve, vamos fazer isso, tá? Gastar menos energia aqui E vamos aqui pra mata de pinheiros, tá galera? Pode ser qualquer outro local Pode ser aqui, pode ser aqui Só que aqui é mais perto, né? Então vamos lá Chegando aqui no mapa, tá galera? A gente vai caçar a onde está a caixa Tomara que eu não tenha... É um zumbi... Aqui uma caixa Caraca, mano Esse dia eu vim aqui tinha uma caixa só Agora tem quatro Quer ver que tem o motor ali? Deixa eu olhar Porque eu tenho a missão de achar motor Esse um deles não é motor, né? É não, é quatro caixas mesmo, tá galera? É só uma caixa só Vamos embora Aquela ali provavelmente deve ter o... Não, a caixa verde não é tão importante assim É logo um lobo, cara Esses lobos aqui Agora vamos voltar lá Vamos voltar lá na base lá, tá galera? Vai daqui, vou puxar E agora vamos voltar lá para a base, tá galera? Se a caveira sumir Eu vou... É... Sumir de novo Eu vou colar a pasta E vou explicar pra vocês o que tem que ser feito Vamos lá E olha aí, galera De novo Vou comentar uma coisa pra vocês Isso é o que me deixa mais revoltado no game, tá galera? É... Tem tipo... Ah, tem que falar no... Fazer bug, fazer bug Mas... Mano Cara, você faz as missões Você faz os baratos tudo, tá galera? Apareceu o primeiro Apareceu pra eu achar dois motores Pra eu falar com o três vendedor Né? Eu fui lá Fiz as missões Né, galera? Volta e as missões Vem as mesmas Né, galera? Vem as mesmas missões Beleza? Já é chato pra caramba isso Né, galera? Aí, o que acontece, né? A gente pega E... 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 E faz as invasões E acontece isso daqui também De descer a caveira O que eu vou fazer agora? Vou colar pasta mais uma vez Tá? Vou colar pasta mais uma vez aqui E olha aí, galera Colei pasta E eu vou fazer o seguinte procedimento Tá? Você deixa o personagem aqui fora Da base Com a moto de preferência Tá? É... Aí... Aqui fora Tem o oito horas Infelizmente Ainda bem que eu já tô de folga Né, galera? Não vou fazer live Né? Mas eu vou ter que esperar Agora o que eu aconselho Ó, oito horas Falta de caveira Quando der uma... Agora é uma hora da tarde Que eu tô gravando aqui Umas duas horas da tarde Eu tento de novo Fazer esse procedimento Não funcionou? Faço isso daqui Né, galera? Você pode até assistir a energia Lá no curandeiro Lá pra pegar o bug Da energia infinita Se você quiser Eu vou farmar aqui o bunker Falta 15 minutos Eu vou lá no bunker Lá farmar lá Aí você vai fazendo Vai jogando aí Nos outros locais No caso Você pode deixar aqui E tenta Uma... É... No caso vai ser sete horas Sete horas de... Não veio Bola a pasta Até nos últimos minutos Galera Teve uma mão Que cara Eu fiquei revoltado Tava faltando Nos últimos minutos Deixei E não veio Tá Aí sumiu A caveira Na hora que eu entrei na base E veio a invasão Tá Então Nos últimos mesmo Eu consegui Né Então Esse... Mano Comenta o que você acha Sobre isso Pra mim É uma das piores coisas Que tem no jogo Isso pra mim é Mano Roubar a invasão Cara Tá Mas vamos continuar Que eu vou trazer a solução Pra vocês aí Bug Né, galera Bug Galera Voltamos aqui Tá Já se passou o tempo Já recebi a invasão Certo A continuação aqui Vai estar um vídeo só Tá, galera Porém eu tô gravando Do outro dia Já, né Beleza Então aqui Só pra recordar Deixa eu tirar O último vídeo Que eu deixei O personagem Andando pra lá Né, galera Tô com ele aqui Pra editar Eu vou colocar ele Tudo junto Você vai ver tudo De uma vez Só esse vídeo aqui E galera Eu gravei Ó, esse aqui Que eu tô gravando agora Né E aqui Eu fiz O esquema Tá Deixei o personagem Fora da base Deixa eu clicar aqui Pra assistir o vídeo Dá um clique Aí, beleza E é o seguinte Eu, mano Vou falar Chato, viu Eu tive que ficar Faltando Acho que Era menos de Trinta Minutos Pra invasão Acabar Tá Você viu lá Que tava oito horas Deixou danadinho No último vídeo Tava oito horas Ó, ó Uma hora e vinte e nove Eu esqueci de mostrar Isso aqui Tá, galera Ó, eu gravei todos Aqui, né Esse foi o último Aqui Vai tá no comecinho Né Eu fiquei com Oito horas Né Aí eu fui tentando Deixei o personagem Aqui fora Tá, galera E fui tentando Aí eu fui gravar Isso daqui Porque eu pensei Que, ó Tava faltando Vinte e dois minutos Pra horda Do zumbi atacar E faltava Uma hora e vinte e nove O meu medo Que era, galera É da horda Entrar E destruir minhas paredes Né, mano E os invasores atacaram Porém, cara Foi impressionante O que aconteceu Tá Ó, aí eu entrei aqui Tá, ó Tava gravando É Acho que não Acho que não viu ali Que eu tava Passei rapidão, né Ainda bem Deixa eu descer aqui Tá E aqui sumiu A caveira, ó Sumiu a caveira Beleza, quebra Então não deu certo Aqui Agora deixa eu clicar Nesse outro vídeo aqui Galera Que foi quando eu recebi Invasão, tá Ó, deixa eu também Tapa a tela aqui Certo Então aqui Olha aí Eles levaram Essas armas são quebradas, tá Essas glocks são quebradas Essas roupas são quebradas Sucatas Foi coisa que eu deixei lá no paú É o que eu aconselho Você deixar também Tá, galera Deixa as coisas quebradas lá Lança de madeira Opa Quebrada Essas que você não vai utilizar Que você vai deixar no mapa Não tem aquelas coisas E olha aí o layout Impressionante, galera Vamos fazer o react Aqui agora, ó Eles não quebraram nada E você viu que eu acabei De receber a invasão Não fiz corte nenhum Eu fiz questão de gravar Porque eu falei Mano, deixa eu ver Se quebraram Alguma coisa Eu tô vendo Os arbustos Tá, galera Protegeu Tá aberto Aqui, ó Então os invasores Ele não entrou em nada Ó, não entrou O arbusto Protegeu O depósito Protegeu Você viu que tá ali Deixa eu voltar aqui pra vocês Pra vocês verem bem Aqui, ó Tá Se atentaram aos detalhes Aqui, ó A parede aqui Tá de level 1, galera Tá de level 1 A parede aqui, tá E aqui tá aberto Pra minha moto passar Então eu recebi Essa invasão, ó Ó Beleza, ó Recebi invasão E olha, eles Eles têm acesso A tudo isso daqui Tá, galera Até aqui, ó Eles conseguem vir Beleza Eles não entraram Tá E tem a parede aqui, ó De level 1 Aqui eu passei pro level 3 Mas aqui tá level 1 E level 2, tá Vamos continuar assistindo Aqui no show Ó Beleza, ó Eu coloquei ele pra vocês Verem os arbustos, né Tá aqui na frente, tá Se protegeram Isso daqui também O poço Também protegeu A garagem também, galera Protegeu Tá vendo, ó Beleza De level 4 A garagem ali, tá Travou Vamos continuar aqui A nossa aventura Pela base Certo, ó Ó Que aqui eu tô mostrando Beleza, ó Corpo ali Base bem pequenininha Tá, galera Ó lá De boa Ó, level 1 aqui, ó Level 2 Moraram ali, level 2 Não quebraram nem as paredes Ó Ó os zumbis aqui caídos Ó Ó os zumbis caídos Beleza Pra ver que teve invasão Ó Ó, ó Parede de level 1, galera Nem as paredes de level 1, porque tá aberto Pra que eles verem quebrar a parede Isso aqui é só pra proteger a horda de zumbi Tá vendo, ó Aí eu pensei que eles iam quebrar essa parte Porque não deu tempo Eu fiquei o dia inteiro, né, galera Eu nem joguei a gravar vídeos aqui nelas Eu fiquei O, o, o Praticamente 30 minutos, né, mano Faltando 30 minutos É, pra invasão acabar, né É, assista até o final Que eu vou passar Todas as dicas Pode ir Não quebraram Nada Nada Não quebrou Na dica De nada Tá, galera Ó, mostrando aqui agora pra vocês aí O layout Tá Acho que dá pra ver bem agora o layout, né Beleza Aqui eu acho que eu pausei o vídeo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ó Mostrando aqui Que aqui eu tô mostrando o layout Fazer um tour aqui pela base Tá, galera Olha aí, certo Já tá no Não tem problema do som não, tá Deixa assim mesmo Vou mostrar aqui pra vocês Eu fiz o corte ali Porque eu fui guardar a A minigância Que você me entende, né, mano Mostrou no vídeo ali Tá Se você não sabe do que eu tô falando Entra no grupo e pede o O link dos bugs secretos Pega, galera Olha aí, ó Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, tá Ó Ó, ó que eu deixei Eles deixaram coisa pra trás, ó Facão Eu tenho o facão guardado Pra fazer as notificações Ó, arma quebrada Tá vendo, bem quebrada É verdade mesmo, galera Tá, aí vamos fazer o tour aí Pra vocês verem Eles têm acesso A isso daqui tudo, tá Então, é O segredo foi revelado Já foi revelado Há muito tempo, né Eu já comento já Com vocês Só há muito tempo Porém, nessa conta Que eu fui mais ousado, né, galera Nessa conta Que eu fui mais ousado Deixei um layout Mais econômico Possível, né É Mais organizado Também possível Aí pra você poder Tá colocando As suas decorações Tá vendo, ó Tem espaço na base Pra você querer Aumentar ela um pouco mais Ó, os baús aqui Estão bem posicionados As bancadas também Estão bem posicionadas Tá pequenininho Dá pra aumentar um pouquinho mais Caso você quiser, né, galera Mas, porém, é pra você poder ter É A visão de como que funciona Aí, tá Beleza Eita, nós E é aquela coisa Pra você que sempre reclama Tem a primeira invasão Essa é a minha primeira invasão Tá, galera A gente vai fazer a invasão ali agora O vídeo vai ficar bem Bem, bem, bem longo mesmo Tá Mas É Bem legal Espero que você curta E se assistiu até aqui Já deixa o seu likezão Pra fortalecer Pra ver o que você curtiu mesmo Né, galera O conteúdo aí Certo Então, vamos lá O segredo aí É Você sempre, galera É Quando você entrar na base E ver que desceu a caveira Se for a sua primeira invasão É claro que você vai ter que fazer As missões dos Raiders ali Pra aumentar essa caveira aí Mas isso Leve Eu uso Todo Caramba Voltei na parte da arma De novo, mano Ai, caramba Beleza Certo É Eu tava falando, né Na minha outra conta Lá, praticamente Eu faço isso todo dia Que eu entro na base Aí tá lá Ah, mano Perdi caveira Invasores não deixaram pegada Sempre se atente Também, galera A esta mensagem aqui Tá vendo, ó Você encontrou pegada Saindo da sua base Aqui, às vezes, aparece O invasor Não deixou pegadas Tá, galera Então, se atente É isso Vamos lá Agora eu vou mostrar a base Pra vocês aqui É uma base bem simplesinha mesmo Mas, gente Vai ser a minha primeira Invasão de vingança Tá, galera Mano Cara, legal mesmo Eu curti Então, vamos lá No finalzinho A gente recapitula tudo E se você tiver alguma dúvida Aí, você deixa nos comentários Beleza Deixa eu ativar aqui A tela só do jogo Peraí Aí, pronto Agora tá a tela só do jogo Aqui Eu já tô preparado Tá, galera Tô com a moto aqui também Vamos lá A base Player 9554 Vamos aumentar um pouco O som do jogo Aqui, né, galera E partiu A nossa primeira Invasão de vingança Não é aquela base Sensacional, né Mas eu ia perder Né, galera Então, vamos lá Prontinho Chegamos aqui Da invasão É isso mesmo A base é toda aberta Então, vamos estourar Esse forno aqui Tá, ó Beleza Nada Agora O garoto Olha esse Ah, mano Já compensou Invasão, galera Olha isso, mano Já compensou Já compensou Vamos dar uma olhadinha Nesses bolsos aqui Vamos fazer, mano Invasão boa Na moral, né, galera Não gastou C4 Ainda ganhou duas armas Tá ótimo Beleza 23 de barulho A zumbisada já vai vir ali Né, galera Deixa eu fazer a eliminação Deles aqui rapidamente Tio, galera A eliminação dos zumbis Eita, com sucesso A gente devia ter feito Um trick desde o começo, tá Uma roda da moto Essas armas aqui Essa daqui não foi minha, não Caraca, tem logo Eu coloco Quiseira Olha aí Eita, nós E cadê o que mais? Esse aqui foi tudo Meu querido Vou levar essas armas Quebradas aqui Vou colocar lá de novo Pra eles invadirem Que nem eu falei, né, galera Vou levar essa lança de madeira também Parece que não tem nada De interessante a mais Tem uma roupa aqui É, não tá nova, né Mas, tá bom E Pera aí Deixa eu colocar esse aqui Aí, garoto Vou dar uma olhadinha Por aqui Cadê o outro baú Aí, ó Baú Essa arma quebrada Tá vendo? Esse aqui foi o que ele levou O meu, galera Essas roupas aqui Provavelmente também Vou levar tudo de volta Isso aqui Levar tudo de volta Vamos continuar quebrando Aqui tem Vamos quebrar esse aqui Não fazer muito barulho, não Senão daqui a pouco Vem zumbi de novo, né, galera Vamos colocar esse pra cá Beleza Um sessu Ó, um bonézinho Sempre que eu peguei essa roupa Deixa aí, ó Pronto Vamos ver o que mais Aqui Aqui não tem nada Vamos quebrar esse aqui, ó 38 Eita Tá, papai chuchu Garoto Eita, nóis Será que aqui vem zumbi, galera? Vai vir zumbi, ó 45 Tem uma carne Vai ser Eita, fecha-se Corre, garoto Corre, que nem vocês estão vindo Não veio, não? 45 de barulho? Vai não ver o zumbi, não? Quanto de barulho fez? Acho que foi 45 Deixa eu sair aqui, então Eita, nóis Deixa eu ver se tem cenoura aqui, ó Acho que a última coisa Que ficou pra trás, né? Não veio zumbi Vamos ver quanto de barulho tá, eu acho Mais cenoura aqui, agora vem 53, agora vem Vamos sair E vamos recapitular aqui agora, tá, galera? Já deixa o likezão Gostaria de mandar um salve aí, cara Para o Alessandro Farias, mano Cara, brigadão mesmo Dark Parceiro aí Do canal, tá, mano? Eu vou atualizar a figurinha lá Eu não coloquei a figurinha nos vídeos, né, mano? Esse aqui já vai estar atualizado Brigadão mesmo aí Pelo seu apoio Parceirão do canal aí, mano Olha que sucesso, galera Também gostaria de mandar um salve Para todos os membros aí Dark Aprendiz aí Do canal, tá, mano? Cara, brigadão mesmo a todos, tá? E aos Dark Core também, tá, galera? Matheus, Rodrigues Maiara Grande Heitor Karina Shailson Carlos Eduardo Lord Goku Black Tá, mano? Grande Ed Velox Mata Copista Rorida Grande Freck Johnny Kevin Rafaela Black Mill Buck Guerra Riquelme Adriana Jonas Misael E o De Bruno, tá, galera? Brigadão mesmo ao apoio de vocês aí, tá? Membros mais antigos aí do canal Grande Freck Retux Gamer Que é a Renata, né? Erivanda Jonas Filho do X De Bruno Cavado Lagado E Trinit Nessas os mais antigos aí, hein, galera? Agora, recapitulando tudo aqui, tá? É... Deixa lá um baúzinho, né? Você viu um baúzinho fora ali da base Com alguns itens quebrados Na sua caminhonete também, né, galera? Odeia a sua base toda ali com árvore Agora eu vou deixar... Eu vou trazer o vídeo desse layout Você já tá vendo o layout ali, né? Mas eu vou trazer ele atualizado Mostrando... É... Cada cantinho Mostrando cada baú, né, galera? Então já se inscreva aí Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade É... Esqueminha, né, galera? Toda vez, ó Toda vez que você For sair da base Deixa o seu personagem Com a moda, se possível Aqui na mata de pinheiros Pode ser aqui também, tá? Nunca deixe o seu personagem Dentro da base Aqui em cima da base Tipo assim Deixa ele fora aqui Com a sua moda Que tenha chances De você ser invadido Mais... Com mais facilidade, né? Se atente às caveiras No meu caso Aqui eu tenho uma Vou fazer as missões Do Siders Ali agora Pra poder estar aumentando Essa caveira Pra poder Aumentar os dias de perigo Né, galera? Porque se não Vou ficar perdendo Caveira Vou ter toda hora Aí é chato pra caramba Vou ter que fazer As missões do Siders Se atente Entrou na base Já olha pra ver Se desceu caveira, né? Se desceu caveira Cola a pasta, né? Vem aqui na mata de pinheiros Abre aquele procedimento Do começo do vídeo Abre o baú E volta Se caso aí, galera Você não receber invasão Você vai ter que fazer Esse procedimento Que eu fiz, né? Cola a pasta Deixa o personagem Aqui fora Vai jogando Em outras localidades No meu caso Eu fui jogando Minha conta principal, né? Galera E deixei aqui Fui entrando Vocês viram lá Faltava uma hora Não veio Eu não gravei os outros, né? Tipo, faltava cinco horas Não veio Nos faltam 30 minutos Aí pra invasão Acabar Abaixo 30 minutos, né? Eu recebi A minha primeira invasão De vingança Beleza, galera? Então se caso Você tiver passando Por esse problema Deixe nos comentários E, cara Vai até os últimos minutos Teve uma vez Que na minha outra Conta secundária, galera Eu deixei Fiquei zerando E zerou o perigo Falei, caramba Zerou, mano A hora que eu entrei na base Eu tinha uma invasão lá, né, galera? Então mesmo assim Fui invadido Essa é a dica Que eu tenho pra passar pra você Espero que Dê certo Tá? Beleza? Tamo junto Você assistiu até aqui, mano Você é demais, mano Obrigadão mesmo Tamo junto Um grande abraço Fui